Fogão Uma baixada ribeira e violão E umas galinhas Tem no quintal Uns pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão As mãos em cima assim, todo mundo comigo agora, vai! Quero ver! Um pés de outra cor Na venda do vilarejo Pra comprar Sal grosso, grave E outras coisas que faltar Marmada pinga Pega o meu burrão Passo na estrada Pro reino levantar Qualquer tristeza que for Vai passar No matabula, vai! No matabula, vai! Galopando voo Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vamos lá! Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão